Eu não posso acreditar nisso! Eu não tenho muita ajuda! Eu nunca vou me lembrar o nome, mas enfim. Se não importa agora, por favor acerte todos Morana. Isso vai te custar bastante SP, mas... É tudo o que a gente pode fazer para evitar com que morremos. Eu nem sei se o que eu falei está certo, mas... Agora vou arriscar, vou ter que dar bastante dano nela, terminar com ela na próxima rodada. E se eu não me engano nós não conseguiremos o Hold Up, assim que ela morrer. A mecânica mudou em persona, então... Exatamente, não conseguimos mais o Hold Up. Então nós temos que dar o último hit para derrubá-los para conseguir o Hold Up. Nesse caso vamos só matá-los. Esperar que permanecemos vivos. Droga! Wow, ok. Vencemos. Não tem mais como. Vamos só finalizá-los com auto-ataques. Ufa! Ok, essa... Wait, what? Ah não, nem ferrando. Não tem mais como. Não tem mais como. Não tem mais como. Não tem mais como. É muito perigoso quanto eu sou. Exato, eu não tenho que ter GSP. Tá legal. Vai ter que ser assim. Nós temos que contar com a sorte de esperar que Morgana acerte todos os tiros. Se ele acertar, ótimo! Ai... Conseguimos o Hold Up, eu nem acredito. Isso foi muito arriscado. Isso foi muito arriscado. Se ele errasse... Poderia ser o nosso fim. Se o próximo Power Jack tentasse usar o Ag em nós. Ai, muito obrigado pela sua ótima mira, Morgana. Ok. Nós temos que limpar. Vamos continuar. Tudo bem, Skull. Eu concordo com você, mas... Mas... Deveríamos usar esse carro, talvez. Não é mais fácil usarmos um item. Estamos bem... Escassos em SP agora. Então... Vamos nos curar com itens. É o que dá pra fazer. Eu deveria ter usado esse item antes de início. Pra eu ter que gastar o outro. Enfim. Será que vai ter outra armadilha? Por favor, não tenha. Ok. Muito obrigado. Nada? Nada, ok. Agora nós deveríamos ir para o outro lado, certo? Exato. Não importa o que... Conseguimos. Não importa o que... Por mais que apareçam duas heroes, só uma vai... Lutar conosco, então... A outra que estava do nosso outro lado vai sumir quando terminarmos essa batalha. Eu... Creio que essa seja a mecânica de Persona 5. Assim que sairmos de uma batalha... A Shadow próxima a nós vai sumir também. Assim isso evita que o nível de procurado aumente de um jeito que não possamos evitar. Então... É... Ótima batalha, foi muito fácil. Vamos continuar, siga em frente. Uma vitória estilista. Na verdade... Não. Nós precisamos saber o que tem aqui dentro. Uou! Uou! Como esperado de você, Joker? Muito obrigado pelos elogios e tudo mais. Eu sei disso. Enfim... Oh! É um mapa? Hum... Ah, mas que diabos? Nós fizemos tudo isso por causa de um... Maldito mapa antigo? Ah, você não tem esperança. Não percebe o quão vital é o mapa para nós? Ter isso irá nos ajudar a ter uma melhor noção de como é o Palace e seus caminhos. É bem necessário para um Phantom Thief. Isso deve tornar as coisas bem mais fáceis. Espera... Ahn... Aí não diz onde está o tesouro? Ahn... Ahn... Na verdade... Parece que o mapa está incompleto. Tem muito mais coisas em volta. Quer ir? Hum... Ok. Vamos então começar a checar o que podemos. Provavelmente vamos encontrar outro mapa no caminho. Ahn... Estou bem cansado por ter ido ao Metaverse. Vamos para a cama e descansarmos um pouco. Ahn... É melhor você não estar se metendo em nenhuma confusão. Cometa um erro e a sua vida já era. Ahn... Eu sei, seu velho. Você sempre diz isso. Será que eu vou poder sair daqui? Por favor, me deixa sair. Ahn... Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Estou indo para o meu quarto. Me deixa sair daqui, por favor! Ah, droga, está legal. Vamos para o quarto. Ei... Você deve estar cansado depois de hoje. Vamos dormir. Ah, tá legal. Ok, dia 19, terça-feira. Eu juro aprender, dessa vez, os dias em inglês. Eu era um desastre na série de Persona 3 com isso, eu sempre me esqueci, mas dessa vez eu vou lembrar. Enfim, eu achei que eu rejaria uma namorada quando eu entrasse no ensino médio, mas eu não estou tendo sorte. Isso sube. Tem algo de errado comigo. Talvez, talvez você devesse buscar melhorar sua personalidade. Não, não vai funcionar, eu já tentei. Leia alguns livros. Amplie seus horizontes, então você terá mais coisas para falar. Você será mais desejado se você for inteligente. Isso vai ser um trabalho difícil. Não vai acontecer do dia para a noite. É, mas... Ler livros me faz querer dormir. Ah, eu acho que eu posso sentar. E se isso for me ajudar a ficar mais popular com as garotas... Ah, é na biblioteca que você vai quando quer alugar livros, não é? Ler livros é importante para expandir a sua mente. Livros são demais! Eu concordo. Você, aparentemente, pode ler de graça na biblioteca da Skoro. Então você deveria tirar vantagem disso. Também acho que tem uma loja de livros no centro. Ok. O cara não fazia ideia de onde alugar um livro. Ok. Beleza. É engraçado como no Japão os inteligentes têm mais popularidade do que os idiotas musculosos do ocidente. Enfim, aula. Vocês todos devem estar chocados com o que aconteceu com o Suzui. Eu também estava. Apesar de que eu consigo entender como ela se sentia. Seus olhos estavam sem vida e... Ela estava olhando para esse mundo triste e sem esperança. Bem, acredito que todos tenhamos visões diferentes do mundo. Façamos um teste. Espera o quê? Você aí. Dê uma olhada nesse diagrama. Ah, não. Por que eu? Ah, tá legal. Por que você vai fazer um teste agora? Você estava falando da garota que quase morreu e quer aplicar um teste. Ah, enfim. Ele quer saber se a linha está se estendendo do A para o B ou do B para o C. Ah, a linha está conectada do A para o C. Correto? Caralho, calma aí. Não. Eu vou pegar minha régua. Então... Eu sou um cheater, eu não sei. Me desculpem. Eu estava na dúvida, mas... É, é do A para o C. Ufa. Ok. É óbvio que eu sei. Parece que seus olhos veem a verdade. Ah, a verdade, claro. Turned Eye. Ufa. Isso é uma ilusão de ótica. Algumas pessoas veem corretamente, outras não. Não é estranho como pessoas veem a mesma imagem de um jeito diferente. Humanos não veem o mundo como ele é. Apenas processamos uma imagem visual em nossos cérebros. Apenas processamos uma imagem visual em nossos cérebros. Ufa, sério? Turned Eye parece bem inteligente, não é? Apenas processamos uma imagem visual em nossos cérebros. Ufa, você deve ser realmente inteligente para conseguir responder uma pergunta dessas. Tá legal, agora eu estou me sentindo muito mal com todo mundo me elogiando, sendo que eu cheatei. Tudo bem. Droga. A culpa está pesando em mim. Enfim. Como você vê o mundo não passa de um truque da sua mente? É tudo uma mera cognição. Essa palavra cognição vai aparecer muito aqui no Walkthrough, eu imagino. Não há provas de que todos vejam o mundo do mesmo jeito que ele é. Como você vê o mundo depende da cognição do seu cérebro, hã? Os dois Joscas e o Metaverse são mais parecidos do que você poderia imaginar. Hey, onde você está agora? Eu não estou na sala de aula. Eu também estou na escola? Eu estou nas escadas ao lado da sua sala. Você acha que deveríamos vir ao Palace hoje? Eu ainda não me decidi. Tem coisas que eu quero fazer. Hey, eu estava pensando em uma coisa quando fugimos do Palace da última vez. Talvez seja porque eu não tenho me movimentado muito ultimamente, mas eu me sinto um pouco fraco. Nós provavelmente vamos fugir de algumas chelos alguma hora. Então, deveríamos ficar mais preparados para isso. Está um dia ensolarado lá fora. Perfeito para treinar. E aí? Quer fazer um pouco de sangue correr? Parece que o Ryuge pensou em muita coisa. É verdade que treinar seu corpo irá te ajudar na hora que você for se movimentar. Uou! Essa é a introdução para os Confidents. Que são os novos social links, para quem não sabe. É só uma mudança de nome. Tá legal. Eu vou ler isso. Mas. Ok. Então. Nós podemos responder as mensagens pelo nosso celular. Como no Persona 3. Eu não sei se no Persona 4. Eu já disse, eu não joguei mais. Responder as mensagens pelo celular. Nós podemos checar a hora que nós queremos sair. Isso é muito legal. Ok. Eu estou animado agora. Talvez eu devesse sair com o Ryuge. Ele se comprometeu em te chamar. Então. Por que eu não escuto o que ele tem a dizer? Oh. E. Tem uma mensagem da Anne. Quero ir ao Palace? Você quer ir ao Palace hoje? Eu vou deixar por sua conta para nos avisar quando quiser nos encontrar. Bem. Então. O que quer fazer? Deveríamos nos encontrar no terraço e irmos ao Palace? Não. Calma aí. Há uma coisa que eu quero checar antes. Será que eu confio antes com o Ryuge? O que deve aparecer se eu... Ah. Vou ficar mais próximo dele. Blá, 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 blá. Coisas não mais social link. Ok. O tempo vai passar. Isso é o básico de social link. É a base de Persona. É o que faz Persona ser maravilhoso. Entre outras coisas. Enfim. Então. Quais os seus planos? O que você quer fazer com o Ryuge? Vamos esperar. Eu quero checar mais uma coisa antes. Então eu espero poder responder ele daqui a pouco. Ir ao Palace pode ser estressante. Blá, 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 blá. Relaxa. Eu... Eu sei o que eu estou fazendo, Morgana. Se você não tem certeza do que quer fazer. Porque não pergunta para a Anne. Eu vou ver isso daqui com ela agora. Ah... Ok. Era o que eu precisava saber. Com ela nós não vamos ganhar social links. Ela só quer ir ao Palace. Já com o Ryuge... Eu falei social link. Quer dizer confidence. Com o Ryuge nós vamos ganhar confidence. Então o que eu quero fazer é sair com o Ryuge. Vamos desaquecer primeiro. Estarei atrás do ginásio. Ah, e... Lembre-se de trocar suas roupas. Para as roupas de academia, etc. Enfim. Cara... Esse lugar me traz lembranças. Esse é o meu lugar secreto para treinar. É... Era. Na época que eu era da equipe de corrida. Na verdade... Eles estavam pensando em voltar a correr. Batalhar naquele mundo me deixou em choque. Eu não consegui me mover como antes. Foi... Bem difícil. Então... Eu comecei a imaginar... Que eu deveria começar a criar... Mais músculos. Qualquer coisa deve ser melhor do que esse corpo fracote. Não é? Além do mais... Eu irei poder ajudar mais se eu ficar forte assim. Eu estou tentando com você agora. Você parece estar bem animado com isso. É, pode apostar. Eu estou muito ansioso para isso. De qualquer forma... Você está agindo como se eu fosse o único que iria praticar isso. Mad. Você está nessa também. Vamos lá, cara. Ah, não pareça tão surpreso. O que você acha que eu iria ter pedido para você trocar a roupa? Não faria o menor sentido se eu fosse o único ficando super rápido aqui. Não é? Ok. Eu irei correr e vou levantar um pouco os joelhos. Ahn... Ahn... Na verdade... Desculpa. Eu realmente não sei a travessão por essa parte. Eu... Correi as coisas que eu entrei com o Rield. Droga. As minhas pernas estão tensas. Antes do Camusira chegar... A equipe de corrida era a maior coisa que essa escola tinha. Mas tudo mudou depois que nosso treinador foi despedido. E ele tomou o lugar como substituto. Fimit. Ah, aquele bastardo. Desde o início ele está tentando se livrar da gente. Ele nos obrigava a fazer exercícios absurdos. E quando não conseguíamos... Ele mandava fazer ainda mais. Dia após dia. Não era nada além daquela merda. Que ele ainda pegava no meu pé. Ele sabia. Ele sabia que eu era o tipo de cara que bateria de volta. Se o meu tempo abaixasse um pouquinho que seja... Ele iria me condenar. E ainda chamaria meus pais. Ahn... E então você bateu nele? A verdade é que... Minha mãe é nunca a coisa que eu tenho. Tudo que meu pai fez foi... Ficar parado e bebendo. Às vezes ele até bati em mim ou na minha mãe. Eu não sei como aquele bastardo do Camusira descobriu. Mas então ele contou para toda a equipe. E como você pode imaginar... Eu perdi a cabeça e bati nele. É como se ele quisesse que eu tivesse feito isso. Ele chamou isso de um ato de violência e... Deu um fim à equipe. Graças a isso... Os outros caras da equipe me chamam como algum tipo de traidor. E eles não estão errados. Por minha culpa... Eles perderam a chance de competir no campeonato. Você gostaria de voltar? Ao clube de corrida? Não. Como eu poderia ir depois disso? Vamos. Não me faça perguntas difíceis como essa. Eu não sou tão inteligente. Você sabe. De qualquer forma... Isso não importa agora. Isso tudo ficou no passado. Eles só estão pensando no futuro agora. É isso que faremos. Construiremos o futuro. Temos que pensar positivos, cara. É. Claro. Alto estilo. Ei. Eu sinto que minha relação com o Ryud está aumentando. E conseguimos o nível 2 da Arkana Chariot. Agora conseguimos o Battle Pass com ele também. O que é ótimo. Porque o Ryud tem um dano absurdo. Então. Estamos aquecidos, não é? O que acha de outra corrida? Ah, por falar nisso... Você é muito bom correndo. Embora não seja tão bom quanto eu. Ah, caramba. As minhas pernas estão tremendo. Vê se não desmai no caminho pra casa, cara. Até mais. Até mais. Só porque parece que você está levando a escola a sério, não significa que eu não estou de olho em você, entendeu? Eu saberia o que está acontecendo assim que eu ver as suas notas. Quer provar que você está mudando? Torne estudar um hábito tão normal quanto respirar. Oh, sim. Ah, é. Livre-se daquelas porcarias lá em cima. Entendeu? Aquele quarto precisa de uma limpeza. Oh, finalmente. Muito obrigado, Sakura. Oh. É aquele cliente cretino e mal educado. Ou educado, talvez. Da última vez. Tá legal. Eu sinto muito em você, Sakura. Mas vamos finalmente poder limpar nosso corpo. O chefe disse que poderíamos limpar. Então vamos nessa. O quarto limpo é uma mente limpa. Tem razão, Morgana. Tem razão, tem razão. Vamos dar um jeito nisso. Ah, sim. Eu quero limpar isso daqui. Por favor. Eu não preciso da sua permissão, mas... Ok. Oh. Oh, olha. Essa planta ainda está viva. Podemos usá-la de decoração. Nice. Até mesmo um quarto melancólico pode se animar um pouco com alguma folhagem verde. Vamos cuidar bem nessa planta para que ela não seque ou murte. Ok. Essa parece uma boa oportunidade. Aquela está esses livros ali. Ela parece um pouco bagunçada. Então, vamos dar uma limpeza nela. Isso é incrível. O quarto está muito mais limpo. Eu nem acredito nisso. Eu me pergunto... Por que esse estaria misturado com todos os outros livros difíceis? Bem, acho que não importa. Bem, então. O quarto parece bem mais confortável agora. Agora você pode mudar ele do jeito que quiser. Sério? Ok. Vamos dormir agora. Ah, mas... Espera. Eu... Eu não queria dormir. Eu queria ver o quarto. Ah, fuck you, Morgana. Ah, conseguimos um lugar para nos sentar. E você tem um livro aí que ainda não terminou. Agora, isso é ótimo. Por que não ler um pouco do livro até chegarmos lá? Ah, eu não vou dormir. Ah, eu não vou dormir. Leblanc. Oh, então você terminou de ler. Yonchawandererere. Acaba que não falou de Leblanc. Apesar do que falaram daquela arena de treinamento de beisebol no mercado. E daquela casa de banho que tem no beco. Com tanta variedade, parece que morar em Yonchawandererere não é tão ruim quanto parece, hein? Hum, legal. Você deveria ver esses lugares em alguma hora. Ok, estamos quase chegando na estação. Eu diria que foi um uso eficiente do seu tempo. Ah, eu ganhei todo o meu dinheiro do mês com roupas novas e agora estou quebrada. Acho que você deveria procurar por um emprego. Essas revistas de emprego que tem no metrô são bem úteis. Talvez eu devesse dar uma olhada na estação de Shibuya e procurar por uma delas depois da aula. Mas de novo, trabalharam para os perdedores. Espero encontrar uma coisa fácil. Ai, coitadinha. Gastou dinheiro em roupa. Cara, nós precisamos de grana. Por que você está dizendo isso agora? Bem, porque nós podemos comprar todo tipo de arma, remédios e outros tipos. Mas não podemos fazer isso sem nenhum tostão. Ah, nós só precisamos conseguir um pouco de dinheiro. Não faça parecer tão fácil. Por que não arranjamos emprego de meio período? Eu não sei. Eu não me sinto bem afim disso. Merda! Eu estou em aula. Desculpa, eu tenho que sair do chat agora. Até mais. Se vendermos algumas coisas que encontrarmos no Palace, poderíamos fazer dinheiro bem rápido para comprar coisas para a batalha. Mas como a Lady Anne disse, um emprego de meio período seria bem melhor. Tem aquelas revistas de emprego na estação de Shibuya, não tem? Talvez eu devesse dar uma olhada. É, talvez eu vá lá. Mas, cara, essa atmosfera da chuva está incrível. Tá, eu me sinto realmente em um dia chuvoso enquanto eu jogo isso. Nossa, que negócio espetacular. Enfim, deixa eu falar como mentimos. Na verdade, tem uma coisa que eu quero ver aqui antes. Eu quero checar essa bolsa aqui. A gente podia ver o que tinha dentro, né? Tem bastante doces aqui dentro. Será que alguém vai dar uma festa? Oh, nós deveríamos fazer uma festa depois de completarmos a nossa missão. Uh, eu concordo. Ótima ideia, Morgana. Mas agora vamos falar com o Mishima. Turner. Turner. Eu nunca pensei que terminaria assim. O que eu farei? Se o Kamochira continuar vindo atrás de mim, eu estarei perdido. Ai. Aguenta firme, Mishima. A gente já vai acabar com ele, eu prometo. Só precisa aguentar mais alguns dias. Enfim, vamos sair. Ah, olha o Rio de Janeiro de novo. Meu Deus, ele apareceu mais uma vez. Isso é muito assustador. Ah, olha ele ali. Vamos lá falar com ele. Esse é um pedaço de ch**, de qualquer forma. Yo. E aí, Jack. Tem pôr anos para hoje? Ah, não. Eu ainda não me decidi. Não sei o que ele deve falar com você mesmo. Vamos, cara. Cara, não deveríamos estar nos apressando por alguma coisa. Quer dizer, as nossas vidas estão em risco. De qualquer forma, me avise quando eu estiver pensado em algo. Ok. Rio de Janeiro, você acabou de me apressar. Eu realmente estou um pouco mais ansioso. Oxi. A Kamochira está ali. Caramba, ele é enorme. Galera, eu vou... Definitivamente, eu não quero falar com ele. Eu vou tentar passar sem falar com ele. Né? Ah, eu sabia isso ia acontecer. O que você quer, Turner? Eu não consigo acreditar que você vinha à escola tão calmo assim. A não ser que esteja planejando alguma coisa. Ah, e se eu estiver planejando algo, hã? Não seja tão descarado. Você está abusando demais da sorte, seu pedaço de lixo. Bem, acho que não importa. Nada que você fará vai mudar alguma coisa. Eu sugiro que você aproveite seus últimos dias antes da expulsão. Agora, suma daqui. Eu não tenho tempo para lidar com você. Você não sabe o que eu te aguarda com a Kamochira. Só para constar, foi automático. Eu não queria falar com ele, mas foi automático quando eu passei por ele. Então, eu acredito que seja por aqui. A saída da escola. Wait. Oh, por um momento eu pensei que fosse o uniforme da Gekko Kanhai. Ou, em outras palavras, o colégio de Persona 3. Eu até mudaria, eu até compraria a DLC. Que tem os uniformes da escola de Persona 3. Mas, por 20 reais, eu tenho coisas melhores para gastar com. Não, não, não estou apto para gastar 20 reais em um uniforme. Sinto muito. Sem falar que eu gosto muito do uniforme de Shudin. Da Shudin Academy. Que é o atual que estamos usando agora. E, aparentemente, estávamos pegando o caminho errado. Então, é. Voltemos para cá. Ai, droga. O que você quer? O que você quer? Suma daqui. Eu estou tentando. Se você não me parar, sempre que eu passar por você. Pera, eu estou... Ah, tá. O caminho é para cá. E para cá. E saída da escola. Tá legal. Nós temos que ir para a Shibuya Station. Vamos lá. Aoyama Ichome. This is Aoyama Ichome. Platform number two. Service to Asakusa is departing soon. Please watch your step. Ah, legal. Estamos aqui. Ah, não. Isso daqui é a Ginza Line. Deve ser... Se eu não me engano... Deve ser que sair por aqui. Certo? Exato. Estamos em Shibuya agora. E ficando lá no andar de baixo. Se eu me lembro bem. Oh, legal. Essa animação de colocando... E tirando. Eu amo esse jogo. Estou procurando por aqui. Estou em algum lugar. Estou procurando por aqui. Wow, eu consigo usar o Ter-Ai... É verdade. Eu me lembro disso. É muito ruim. Eu não digo aqui. Há algo de errado. Embora seja legal você estar prestando atenção a alguém como eu. Você é jovem, então deixa eu te dar um conselho. Sente difícil de não tomar esse caminho na vida. Não digo isso para te assustar, mas... Qualquer um pode terminar desse jeito se não for cuidadoso. É... Pode apostar, cara. Eu sinto muito por você. Espero que você consiga se recuperar disso. Enfim. Vamos fazer a nossa diferença para não virarmos de mendigos e encontrar no trabalho. Tá, talvez eu não encontre nada com o Ter-Ai... Mas isso é muito legal. Mas deve ser aqui por baixo. Se eu não me engano tem... Um símbolo aqui, então deve ser isso. Um trabalho de meio período, hã? Bem, você precisa de dinheiro. Embora haja alguns requisitos para serem cumpridos, certo? Você tem isso? Você tem isso? Seria? Isso é verdade? Então, que tipo de trabalho você tem aí? Loja de conveniências, loja de flores... Loja de carne... Um restaurante, talvez. A que paga mais é essa. E eu posso escolher dia ou noite nela, né? Não. Dia ou noite é na loja de flores. Eu acho que seria melhor, porque assim eu poderia estudar... De manhã e ir todos os dias depois. Procurando alguém charmoso. Será que isso vai afetar no meu... Nos meus status? Será que precisa ter status charme? Será que esses são os requisitos? Se for, eu acho que não vou conseguir nenhum emprego. Calma. Tá legal, vamos pegar a loja de flores. É, como eu imaginava. Isso daí vai pedir mais do meu kindness. E eu não tenho... Eu não sou carismático, sabe? Vamos tentar de qualquer jeito. É, eu não tenho meu charme. Eu não sou charmoso. Me desculpa, Morgana. Um dia, eu prometo. Eu vou ter jeito com as garotas. Enfim. Vamos sentar esse daqui, então. É, bem, eu também não tenho como. Esse daqui, então... A loja de convenências é a nossa única opção. Ótimo, conseguimos. Vamos ligar pra lá. Olá, aqui é a 777 da Rua Central. Você está ligando pela vaga de emprego? Um momento, eu irei chamar o gerente. Obrigado por lhe esperar. Então, você está interessado no emprego de meio período? Você é o estudante, correto? Irei planejar seu horário por volta do jeito que você estiver livre. Eu estou sempre na loja, então pode vir direto a mim. Estou ansioso para trabalhar com você. Parece que funcionou. Bom trabalho. Oh, ok. Ufa, isso foi um alívio. Aparentemente ele vai nos dizer... Vai nos deixar escolher o dia que vamos trabalhar. Quer dizer, ele vai escolher para nós o dia que podemos trabalhar. Tá legal. Então, me dê um segundo. Deixa eu checar isso daqui agora. Espera. Day job? What? Aqui é a data do Kamushira. Tudo bem. Por que... O que é o final do Kamushira? O que é o final do Kamushira? Ok, calma. Eu estou confuso agora. Eu só vou poder trabalhar aos domingos, é isso? Porque é um day job. Eu só posso... Fazer isso de manhã. Eu só posso trabalhar de manhã. E de manhã eu estou na escola. Mas por que todos os dias são marcados como dia de trabalho? Ah... Ah, eu não vou entender isso nunca. Enfim. Eu... Talvez deve-se ir até a loja. É o que eu vou fazer. Eu vou até a loja. Eu vou... Tirar minhas satisfações lá mesmo com o gerente. Agora... Onde fica a loja? Ah... É no shopping do metrô, né? Deve ser em algum lugar por aqui. Não deve ser difícil encontrar lá no shopping do metrô. É só ver onde tem muitos fluxos de pessoas e... Uh... Oh, bem-vindo. Uh... Aqui vende coisas legais. Mas eu não quero gastar dinheiro agora. Eu quero ganhar dinheiro. Shopping do metrô... Vamos arriscar, por que não? Aqui... Ah, achei! Nossa! Foi um belo chute. Certo, estamos atrás da loja do Conveniências. Se eu estivesse no Japão... No metrô do shopping... Quer dizer, no shopping do metrô... Onde eu farei a minha loja de conveniências? Tá. Aqui definitivamente não é. Vamos seguir pra cá. Ah... Triple 7, Triple 7... Oh, aqui é a loja de flores onde eu queria trabalhar. Por favor, moça. Me dá um emprego. Eu não quero trabalhar na Triple 7. Droga. Eu não sou o tipo de cara que trabalha em lojas de conveniências. Tudo bem. Obrigado. Não deve ser tão diferente assim, na verdade. Talvez eu já tenha até passado. Mas... Pensando bem... Eu não quero... Ir hoje. Eu não acho que... Se não for o meu primeiro dia... Se eu já não tiver ido antes... Eu seja demitido. Então eu acho que eu posso faltar hoje. Enfim. Acho que por aqui eu posso sair também. Diz que sim. Sim, sim, sim. Eu posso. Eu lembro desse lugar. Perfeito. Eu não quero... Nossa, eu estou finalmente experimentando a liberdade de Persona 5. Eu já não aguentava mais. Será que tem alguma coisa por aqui? Não. E... Não se enganem. Vai ficar melhor do que isso. Eu prometo. Nós teremos liberdade para fazer muito mais coisas em breve. Não tem nada aqui. Tá, Morgana, calado. Me deixe aproveitar o momento. Ai meu Deus, que jogo maravilhoso. Essa chuva, cara, essa atmosfera de chuva. É simplesmente... Uh! Espera. Parando para pensar... Volte aqui sempre que desejar. Esse será o nosso acordo. Foi o que ele disse, mas... Como eu volto para aquela sala? Bom, acho que agora nós sabemos. Como ir para a Velvet Room? Ela está ali no mapa. Vamos dar uma olhada. É, nada suspeito. Tem uma criança flutuando. No meio de uma porta. Azul. É... Você também está vendo isso, cara. Quer dizer... Você também está vendo isso. Ótimo. Mas, enfim... Eu acho que isso é o suficiente para o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hum... Seria ruim demais eu pedir para vocês me apoiarem com o Lack nesse episódio? Talvez. Eu não gosto de pedir isso, então... Senta-se à vontade para fazer o que quiserem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Pissão Era 5. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.